Olá galera, aqui eu falei com vocês, eu sou o Jumatec e hoje vamos falar sobre o Galaxy A03-Core Vamos começar primeiramente aqui sobre seu tamanho de tela, que contém 6.5 polegadas, resolução HD+, certo? Painel da tela TFT-LCD, vamos falar primeiramente também sobre sua câmera principal, que contém 8 megapix, certo galera? Câmera frontal 5 megapix, sistema Android 11 Go, processador Unisoc Octa-Core 1.6 GHz, certo galera? Memória RAM 2GB, armazenamento 32GB, cartão de memória de até 1TB, bateria 5000 mAh, certo? Peso, 211 gramas, certo gente? Ele está disponível nas cores azul e preto, certo? E a data de lançamento dele foi em dezembro de 2021, estava mil reais, estava em custo mil reais no seu lançamento E hoje está praticamente 700 reais, certo?